Música Qualquer time desses aí pode O torcedor pode se reclamar Agora o do Botafogo tem que fechar Má liga, sério, ele tem que discutir Eu vou ter bota de cabeça Má liga, sério, ele tem que discutir Eu vou ter bota de cabeça Música Eu acho que ele foi longe aí, ele foi longe Porque eles ontem fizeram molido O que era do Vasco, agora está para nós. Amém. 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 Amém.